A Cris Batista lembra, não é possível em pleno século XXI não cuidarmos da nossa saúde, vacina é proteção. E o Paulo Dallarriva fecha isso tudo aqui, olha, vacina é vida, não vacile. É isso aí, não vamos vacilar, vamos vacinar. Termina o SPTV. Para rever as reportagens, vá ao Globoplay, notícias do Brasil e do mundo, às oito e meia do Jornal Nacional. Boa noite a todos e até amanhã. SBTV, segunda edição. Oferecimento, Uninove, a universidade que sempre investe na qualidade, com inovação e empregabilidade.